E aí pessoal, tudo bem? Então depois de dois longos meses sem pedalar na rua, no asfalto, na terra Voltamos, eu saí de Valinhos e eu queria mostrar pra vocês a festa da uva Mas infelizmente eles não permitem entrar com bicicleta Falei assim, não, eu vou só pro meu canal, pá, vou empurrar a bicicleta, não, não pode Ah, então infelizmente não podemos também gravar a festa da uva A gente só gravou por cima, né Tô voltando, fui lá no parque da uva, né, no Ferraguchi Agora vamos voltar pra casa Mostrar pra vocês parte do caminho de volta E depois mostrar a pista de pump track que tem em Valinhos Obra extremamente eleitoreira Tem uma prefeita que não consegue sair na rua igual o presidengue da república Lula Também que não sai na rua Vocês viram que ele não foi no evento da polícia federal Porque descobriram que ele ia ser vaiado Aliás, não precisa ser muito O presidengue vai dizer que tanto a prefeita da cidade onde eu moro, que é Valinhos, no estado de São Paulo Como o presidengue, em qualquer lugar que for aberto Sem sistema de segurança, controle de quem se for em espaço aberto Vai ser xingado, vai ser vaiado Ele não fez o discurso de abertura dos jogos pan-americanos Porque ele está sendo vaiado Ó, gente A kriptonita do Lula É vaia, tá Ele percebe que vai ser vaiado e ele cai fora É a kriptonita do Lula Tá Então eu tô aqui na... já voltando Eu vou pegar a estrada... é... estrada mais ou menos, porque a estrada é tão pequena Que tem até semáforo, é... juro mesmo Ah... estrada... valinhos, vinhedo Mas tem até... semáforo, lombada Então é só no nome Na prática é uma avenida, vamos dizer assim Aqui, ó, tem um riozinho Gente, lembrando É... repelente, tá Primeiro você passa o protetor solar E depois você passa o repelente e não vice-versa Você não passa primeiro o repelente e depois o protetor solar E aí você diminui a ação do repelente, ok? Então bora, bora Já voltamos Você... Ah, pessoal aqui, ó É o muro da... jatobá O legal é que ela faz pastilha Né, ele faz o produto Que é utilizado Como matéria-prima Nessa... O legal é que vai durar muito mais do que se pintasse, por exemplo Tem algum... Sei lá, com epóxia ou com alguma coisa tecnológica aí, ó Ó, tem um monte de... E não vai fazer... E não é falta de matéria-prima, né? Porque eles produzem a própria matéria-prima que é feita essa arte Muito bonito Né, olha lá Tem esse trecho todo aí pra... Fazer Gente, olha o perigo de andar na ciclovia Olha o tamanho dessa trinca aqui, ó Pra estourar um pneu Pode causar a noite, porque vocês podem ver Aqui não tem iluminação Desse lado Olha o matagal aqui todo, ó Isso em época de eleição, hein Ó, o negócio todo Olha esse matagal A... Ciclovia antes era... Um... Como é que chama? Um acostamento Então se alguém furasse pneu Desse um problema mecânico aqui, ó Mais um Então acontece Você vê Que a ciclovia aqui Valinhos, Vinheta e vice-versa Ó, cheio de terra Ó, tampa de bueiro Sobressalente Acidentes Aqui à noite Né, o pessoal que usa a bicicleta como... Pra esporte Ou como pra... Meio de transporte De sair do trabalho pra casa E vice-versa Ou pra quem vem treinar depois do trabalho Olha aqui O nível da ciclovia Dois meses que eu não passo aqui Só piorou Ó, tudo lá tá destruído A terra Isso aqui pra escorregar à noite, ó Ó, não sei se dá pra ver Mas tá... Tá com degrau Por quê? Porque caminhão Ônibus que dá problema Eles não vão ficar aqui Impedindo o trânsito E só tem uma via de vai e volta Né Então aqueles mega caminhões pesados Os ônibus Para um, dez, cem E assim sucessivamente Completamente abandonado Aqui, ó Ó, você vê aqui, ó Buraco Meu, de dia Quando eu passo Eu dou risada Mas alguém aqui Que usa pra treinar à noite Sem iluminação Adequada Porque eu não tenho lanterna Não ia Tem uns ledzinhos aí Do outro lado Mas não serve de nada, tá Ó, aqui, ó Detonadão também Aqui, ó Pra tomar um tombão Aqui, ó Nessa pedra aqui À noite Você tá desprotegido Aqui, ó O matagal Local pra Ter dengue Né Eu já tive Familiares com dengue Eu já tive Amigos com dengue Eu já tive Funcionários Que ficaram duas semanas De atestado médico Porque não conseguia Levantar da cama E é funcionária minha Há bom tempo, né Não vou dizer quanto Mas bastante tempo Ela é bastante Responsável Ela não conseguia levantar Da cama Dessa doença maldita Chamada dengue Que aqui também não tem Aqui, ó Aqui trocou o piso Você viu Trocou o piso Aqui, ó É zoado, viu Gente, como é que faz aqui? Não tem calçado do outro lado E tem a ciclovia Né Como é que faz? Pessoalzinho Ciclista Aqui, ó Outro Veículo pesado Pesado o suficiente Pra Deformar o asfalto Sei lá Algum caminhãozão Algum ônibusão Além de ter Passado por aqui Deve ter ficado E Danificado O piso Bom, cortar grama Esquece, né Faixa elevada Adiante Sei lá Fura um pneu Dá um problema mecânico A pessoa vai fazer como? Malemar Assim Dá pra Passar dois carros pequenos Né Não dá pra fazer Ultrapassagem aqui, ó Olha que bonito aqui, ó Olha que bonito Olha que bonito Isso aqui, gente Isso aqui Um sabão Essa terra com pedrinha Pessoalzinho que vem Ah, o pessoalzinho que vem no Tora Robina Power Mas nem vai sentir Desequilibrar Vai sentir só o chão Né Porque eu já tive um tombinho desse Gente, não sente nem O pessoal sente a queda Não dá nem tempo de Como eu tô De boas na lagoas Fazendo vídeo pra vocês Então Dificilmente Eu vou ter um problema De Me desequilibrar Pela minha baixa velocidade Olha aqui, ó Olha Cadê a calçada, gente? Alcoólicos anônimos Isso é muito importante Ainda mais que a droga Vai ser liberada Agora Olha Um concreto do Faz junto Nojo É isso aí Deixa eu prestar atenção Aqui na estrada Pessoal Tô ficando movimentado Pra não prestar atenção Nos ciclistas Nos Caminhantes Aqui, ó A pessoa brinca Ai, o que os caminhantes Aqui estão fazendo Eles vão andar onde, filho? Ali, ó Não tem calçada Do outro lado Olha aqui Ciclista Se liguem, cara Tá ok? Ó Bike help Só que não tem Uma chave de corrente Porque eu acho que Falta uma chave de corrente Total Tem um monte de Coisa Mas uma coisa que eu acho Fundamental Que a chave de corrente Não tem E que a maioria Das pessoas Não tem chave de corrente No kit Socorro Né Bora, bora Já vou Segue o vídeo Em outro lugar Ó, gente Pessoal aqui, ó Placa de identificação Prefeitura Centro UPA Temos uma TV Aqui em Valinhos Né Eu só fico Interpretando Não só Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Tem uns Olha isso aqui Fio Aqui tem uma favela Atrás desse muro Super bonito Atrás tem um favelão Favelão Né Também não foi tomada Nenhuma atitude Contra esse pessoal Porque aqui passa um trem Então não é um local digno Para ter moradia A prefeita fez alguma coisa? É claro que não Tá complicado Olha isso aqui Olha isso aqui Imagine para alguém idoso Ou alguém que É cadeirante Ou com prótese Ou amputado Ou com É Problemas visuais Um grau muito grande Ou perda de visão Cegos De alguns graus Olha aqui, ó Ficha Placa de informação Eu vejo muito canal De motorhome Os caras vão lá e ficam colocando É Plaquinha Vamos mudar aqui de assunto Completamente Que aqui a gente é assim, ó Encontre carros antigos Todo primeiro sábado mês A partir Das 16 horas Com música ao vivo Avenida Esportes 968 Valinhos SP Fica a dica Quem tem esses carros antigos aí Se conseguirem rodar, né Porque com essa gasolina Com 35% de álcool Não vai ter muito mais Carro antigo original Que vai rodar, né O sistema foi feito Pra rodar com gasolina pura Né Não sei como é que vai ser Ah, aqui ó Furado Com decalque Ó, mais um negocinho aqui Eu sei Ele é levantado pela raiz Da árvore Né Que tá sendo aberto Olha esse guard-reio, gente Ó A setinha tá embaixo Era pra estar em cima Ó Olha a setinha aqui Olha isso aqui, gente Olha torto Meu, aqui é o suporte do Do guard-reio Se alguém precisar Um caminhão Um ônibus Perder o controle Ó E aqui é cheio de terra, ó Pra perder o controle Será um caminhão Com trocentas toneladas Tá atrasado Andando um pouquinho Acima do limite E precisar Do guard-reio Não tem Ó O que é esse pedaço Isso aqui deve ser o banco Que tinha aqui Ó Aqui o pessoal gosta de Ah, eu tô Fazer desenhos Aqui, ó Picha A saída de veículos Ó Bota adesivo Na placa de E trânsito O que vocês tem na cabeça, gente? Aqui, ó Gente, o lugar é perigosíssimo Aqui, tá? Os índices de dengue Aqui são enormes Porque é um Ahn Era uma fábrica De caixa de papelão E simplesmente Saiu daqui Foi pra Rio Claro Foi pra algum lugar aí Eu não sei Aqui, ó Derrubou tudo Destruiu tudo E Chuva, né? Fica juntando Poça d'água Que Atrai mosquito E aí Os mosquitos Aqui, ó A placa A placa da risa Aqui, ó O cabo, ó O cabo Aqui é uma coisa Também bastante comum, ó Cabo no meio Olha Não sei se eu consegui mostrar Mas muito cabo no chão O pessoal bota Informativo nos postes Né? Então aqui Se você tiver ainda Repelente Que é uma coisa Que tá faltando no mercado E eu dei uma Economizado no pedal Na verdade No repelente Porque eu ainda não encontro A minha mãe encontrou Online Um frascozinho Peraí Gente, aleluia Que temos eleições Ó Eu queria ver Quem fez essa rampa aqui Pegar uma cadeira de rodas E ver se consegue subir Dá vontade Ó Mas Aqui a gente fez Meu A inclinação É muito forte Tem que ser forte Meu amorzinho Que é cadeirante Não consegue subir sozinha Né? Precisa Da minha ajuda Aqui não Não adianta ter a marcação Ficar bonitinho Se ela não é viável Se a pessoa não Ela precisa de um De um pessoal auxiliar Pra andar Porque aqui não dá, gente A inclinação aqui é fortíssima Aqui é o degrau, ó Tem esse degrau aqui Aí a rodinha fica presa Isso aqui foi feito Por quem não é cadeirante Tem que trazer pessoas Cadeirantes E testar Ó Você consegue subir sozinho Nesse lugar aqui? Aqui não consegue, tá? Eu tenho Amorzinho Que é cadeirante Ela não conseguiu Subir sozinha Ela precisou Da minha ajuda Certo? Pra resolver um problema Aqui na Na prefeitura Então não se engano Ah, olha Tem rampa Tudo rampa bosta, velho Sério mesmo Quero ver Trazer a prefeita Ou sei lá O secretário de Transporte Botar eles Botar eles numa cadeira De rodas E ver se eles conseguem Subir Essa rampa Sacou? Né? Me dá uma raiva isso, gente Faz a rampa Pela rampa Não tem a usabilidade Pra ver se Se pessoas Se idosos Que são cadeirantes Que crianças Que são cadeirantes Se elas conseguem Utilizar Isso me dá loucura Fico puto Fico vermelho De raiva É isso Bora, bora Gente, aqui É o pátio Aqui da Matriz São Sebastião Aqui é o Coreto Todo primeiro sábado Todo não Porque eu já vim aqui Mês passado E não teve E teve sol Não foi chuva Todo dia Todo sábado Sem chuva Tem música aqui Tá ok? Aqui Pra vocês terem uma ideia Aqui tem mais público Do que aquele evento Bosta É Da Praça Washington Lees Que Tem pouquíssimos Artesãos Aqui tem mais artesão Do que lá na Eu vou mostrar lá embaixo Do que um negócio Que vem Que a prefeita Gasta uma grana O secretário de cultura O secretário de sei lá o que Gasta uma grana Pra poder Promover E ninguém aparece Aí o pessoal Os artesãos Começam ir embora Aí fica fazendo chamada Pro artesão Gente Não dá pra você perder O seu domingo E não vender nada Aqui é legal É promovido pelas lojas Que estão aqui Pra trazer público Eu tô meio preocupado Com essas lojas Fechadas aqui no centro Tá zoado Mas aqui Todo sábado de manhã Que é o que eu posso Eu passo aqui É bem gostoso A qualidade musical É boa 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 Aliás A qualidade da música Lá da Praça Washington Luiz É péssimo É militante É horroroso Socorro Bora Bora Olha gente Aqui ó Quem salva Defende Você é o PT É o partido do Titanic É o partido da tragédia Aqui ó Abril azul É Uma Conquista do PT Olha lá O petista Horror É esses comunistas Vagabundos Abril azul É uma Conquista do PT Não sei nem o que é o que é o brilho azul Eu sei o que é o brilho Abril vermelho Que é A invasão O MST invadindo terras Eu tive um Recentemente Quer dizer recentemente Há seis anos atrás Uma invasão do MST Barra PT Lá em casa Né Ainda bem que tem Segurança armada Que bem diferente Então o PT tá aqui ó Fazendo campanha Jesus Eles não param Né Então aqui um pouquinho da minha cidade Doceiro da cidade Meu amanhã Isso aqui é vazio Todas Acho que talvez a farmácia Alguma outra Loja de alimentação Fique aberto O resto é vazio Fechado tudo amanhã Me dá uma tristeza É uma vergonha Bora, bora Gente Isso aqui é uma prova de Marcha Oi pessoal Estamos aqui Uma prova de marcha Então aqui os competidores Eles vão juntos Tem duas marchas A picada E A batida Então tem categoria Por idade De cada um dos animais O de baixo De cima não Então tem Categorias de idade E marcha picada E marcha batida Então tem juízes No meio Então verificam se tá Na marcha certa Porque as vezes pode Trocar Não tá perfeito Somente os Olha lá Qualidade do movimento Olha lá Eles são campeões De cada uma das categorias Então tipo deve ser Campeão dos campeões Aí comecei aqui 11 e 23 Ah lá Então esse aqui O terceiro foi Essa qualidade Aí ficam os dois aqui Porém o movimento Do animal que vai à frente É a favor dele A gente alonga os dois animais Abre com um pouco mais de facilidade Já faz essa transição Com um pouco mais suave Onde o animal já fica Um pouquinho mais de otimão O segundo animal Então já tende a oscilar Um pouco mais A região das espadas E a gente observa O trabalho posterior É a diferença principal Dos dois animais Onde o animal que vai à frente A perna é mais eficiente Pois ele usa de melhor forma As suas articulações Então tendo aí A eficiência do posterior A estabilidade Na região da garufa Como também No tronco Visto de perfil Quando a gente monta Nos dois animais Aí no que o animal de trás Seja muito macio Seja leve de boca Até a apresentação Vale parabenizar O apresentador do segundo animal Mas também O primeiro animal Tá fácil de ser conduzido Tá leve Tá íntimo Na descontração do bocado Então daí a opção Do animal de primeiro colocado Pode parar todos os dois Parabéns Tipo, não precisa explicar nada O cara de rosa aqui Falou tudo É isso Beleza É isso Bora Então pessoal Eles deram uma volta Aqui O legal seria Que fosse a pista Fosse de areia Não tivesse essa grama Aqui, entendeu Porque aí os juízes Têm maior facilidade Então os que estão Com camiseta vermelha São os competidores Então o que acontece Você viu que tem uma criancinha Deixa eu colocar o zoom aqui Tem um menino Tem adultos Tem um senhor Então isso não importa A categoria é pela idade Do cavalo Ou da mula Tá Então eles Meu, eu queria montar desse jeito Mas beleza Quem sabe Uns 20 quilos a menos Mas aí eles fazem a volta aqui E os juízes ficam olhando Ver se tá na marcha certa A postura do cavaleiro Se O cavalo Ou a mula Estão Aparentando Fazer Força Porque aquele negócio É Igual Ginástica Ritmo Emíquo Tem que fazer as coisas Como se você tivesse Salto de Trampo E meu Você tem que Olha lá E é diferenciado Tem categoria masculina E feminina E aqui é macho Macho Fêmea Fêmea Não é Ah o cavalo Se sente macho A égua Se sente macho Vai ser Não Aqui é Sério Lá Décima quarta Décima quarta Prova de marcha Então Entre março E abril A prova é aqui Então a prova é anual Certo Bem de manhãzinha Oito Talvez até menos Da manhã Tive a informação Que vai até as dez da noite Então aqui ó Tem iluminação Pra provas noturnas Beleza Então aqui A coisa vai andar A tarde toda Bora Então aqui ó Eles ficam Se exibindo Igual Miss Sabe Pra ver Miss Mister Olha lá Sem capacete Gente Não pode competir De capacete Então tô fora Né Olha lá Eles tão muito juntos Eles precisam Não sei se pode dar um Meia volta Pra dar um espaço Assim Porque ó O cara tá lá na frente Os três aqui Tão tudo Juntos Não sei se é da mesma equipe Parece que a manta Ali é da mesma equipe Eles tão juntos É o que parece Certo Então É fácil É na festa do figo Aqui ó Então pra que a gente Coloca Bruno Nardini No Waze Vai dar aqui o Não sei se é o parque Bruno Nardini Se é o centro de exposição Mas Bruno Nardini Você vai chegar aqui É onde é a festa do figo Se você vier aqui Não for de valinhas Você que é de valinhas Gente Aqui na festa do figo Onde tem o ginásio Aqui ó Né É aqui na Joaquim Alves Correia Então Eu Saio aqui da Invernada Viro a Esquerda aqui Subo Chego aqui ó E tem que parar aqui No estacionamento Do ginásio Beleza É até as 10 da noite Gosta de cavalo Gosta de mula Aqui ó Tô vendo que tem Alimentação Tem produtos Bota Chapéu Espora Traia Né E aí eles vão Olha lá Os juízes estão tudo loucão Estão tudo de olho Pra qualquer detalhinho Eles pegarem Né E aí Classificar os Ah agora Agora tá melhor Tá Eles estão mais separados Eles conseguem Desenvolver melhor Né Bora bora Olha lá A gente tem 3 aqui ó E o menininho Ele foi campeão Cara Então tipo Não importa Se a sua idade Você pode ter 10, 20, 50 60, 70 anos O que importa É o equino Ou o moar Ó Então aqui ó É verde e amarelo Ele é campeão É reservado Campeão número 2 Esse é o terceiro lugar E esse aqui Tá fora do pódio Mais os bintiogonais Certo Não é Um momento de suspensão Então eu tô vendo aqui ó Mas com um pequeno momento É De dissociação Entre as trocas Dos membros Então a gente vai segmentando aqui Pelo primeiro cavalo Realmente impecável Hoje Eu tô vendo os dois ó No gesto de marcha Parabenizar o menino Pela apresentação Com o seu cavalo Foi muito bem E aí a gente já vai segmentando Os grupos aqui Entre o segundo e o terceiro Já fica no outro grupo E o quarto animal Já ficando num grupo distinto Aonde ele já tem o movimento Olha lá Então o verde e amarelo É o campeão O vermelho e branco É o Olha lá A faixa Ele tem uma faixa Azul e branco É o terceiro lugar Certo? Então aqui ó Cheio de E eu continuo gravando O drone tá fazendo o trabalho Uma coisa que eu não sabia Pode usar espora Na competição Não sabia O que eu acho que imagino Deve ter exercícios Pra você fazer Pra você mostrar E eleva Eleva Olha lá Criança Meu Aqui é a prova da família Certo? É isso É o dia todo hoje Tá pessoal Bora Bora Oi pessoal Então aqui Almocei Parte 2 Então tem que estar Sempre cuidar Porque é uma prova Com cavalos Então aqui ó Sempre ficar de olho Tá? Ó Cavalinho na sombra Já competiu É um cavalinho Como é que eu sei? Duas coisas É Tem orelha pequena E não tem a linha Um Na coluna aqui Tem uma linha preta Normalmente Né? Então você consegue Identificar que são cavalos Certo? Então aqui é o Backstage Então aqui são os competidores Vários Com vários caminhões Ó Olha lá É um cavalo Então basicamente Aqui ó Competidores Provavelmente subindo Aqui ó Consegue ver mais aqui ó São Moares Olha lá Identifico Porque ele tem uma Linha preta Olha lá Ele tem uma linha preta Dá pra ver aqui Olha lá Ele tem uma linha Como se fosse uma mancha Assim Uma Eu acho que eu consegui entender Eu consegui mostrar Vamos ver Então aqui é O estacionamento Dos competidores E ali aquele pequenininho É o dos É que normalmente Estão aqui ó Olha lá Todos com alimentação Eu não sei por que Mas falta água Olha lá Cavalinhos Cavalinhos Tchau Tchau Ah Estamos aqui Nesse aqui tem comida Tem água Tem Olha lá Já jogou O negócio fora Cavalos Olha lá Normalmente Mangalargas Machadores Ou Mohares Vamos lá Mas Gente Gente pra caramba Tá A gente já está Na parte da tarde Então já teve um Uma tropa Que já competiu De manhã Dizem Que vai até as 10 da manhã Você está vendo Além do tamanho Você consegue Identificar isso Mas ele não para Pra eu mostrar Olha lá Então é isso Sigo de outro ponto Gente Na prova Normalmente vem Lojas Então se esqueceu A cela Ou quebrou A cela Quebrou O estribo O louro Gente Isso aqui Pra segurar Mas isso aqui É como se fosse um Cinto de segurança O O levantar Aqui da cela É também Pra segurar Principalmente Prova de três tambores Seis balizas Hoje é a prova de marcha Acho que não Aqui tem toda a tralha Aqui Cabeçada Guia É Lô Tem de tudo Aqui tem Cabeçada Aqui Tem Embocaduras Dos Trocentos mil tipos Certo Aqui Boneozinho Um monte de faca Aí deve ser útil Pra manejo Fazer o cinto Então tem sempre Aqui E a prova Tá rolando Lá embaixo Hoje é Apresentação De mulas É que talvez Seja um pouco Difícil Mas Quando você Compara Uma mula E um cavalo Ou uma égua Definitivamente É o tamanho Da orelha E a linha Preta Na coluna Certo Aqui a décima quarta Prova De marcha Existem duas marchas A picada E a batida Então basicamente Pode Tá ao passo Colega Entendi nada Ah beleza Aqui ó Tá marchando Então não pode Tem que mexer O ombro Com o braço Assim É só na Horizontal Na vertical É caracterizado Trote Por isso que o trote É desconfortável A gente tem que aprender A levantar E sentar na cela Meu Marcha É um sofá Certo Então você não Vai ter A questão De É bem mais Tranquilo De montar Eu tô falando De Animais Já Adestrados Já Domesticados Prontos Pra competição Eu tenho Essa música Que ajuda A gente Bastante Pra Discutar Bastante Nossa vida Ela tem Carro Pra tudo Quanto é lado Certo Então eles Pararam De Estão discutindo Quem é que Foi melhor Os juízes Ficam lá Ah não Foi aquecimento Algum tipo de Aquecimento Porque eles vão Receber a jaqueta De identificação Tem um aquecimento É a décima quarta Prova de marcha Mas eu acho que é a minha segunda Ou terceira Que eu assisto E eu tô sentindo falta Da terra Que é tão gramadinho A terra Facilita Porque além do Visual Você tem um som Quando bate Na areia E aí você consegue Juízes Experientes Conseguem Ah essa aqui é a batida Essa aqui é a picada Pô Google É picada É um tipo de marcha Tá ok Tá ok A maioria Da população Que tá vendo A O público Ou já participou Ou Vai participar Mais tarde Então aqui é o pessoal São os competidores Os tratadores Dos proprietários Família Pais Avós Filhos Netos Então é uma grande família Essas provas de competição De marcha Ok Bora Bora A maioria das pessoas Traz comida Tá O pessoal Mais aqui A gente tem alguma Alimentação Aqui Pra quem quiser Como eu Assim Que não sou um competidor De marcha Então o pessoalzinho Fazendo festinha Certo Uma shake Cocada Sorvete Ela tem uma parte De diversão Pra crianças Ele manda muito bem Ele tinha uma Aqui o de laranja Ele tinha uma Área na Lagoa do Taquoral Eu acho que deu problema Ela tem brinquedos Verdades Ela tem Faz brinquedos De Ele recicla Itens de plástico Bambolê Olha o pregobol Olha lá Tem essa parte aí De Tipozinho de futebol De botão Não é da minha época Olha lá Vem brincar Esse cara aqui Manda bem O Olaf Manda bem 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 Aqui Olha Esse Gere Eita Nossa Mas também Aqui Cadê a manutenção Do lixo Em prefeitura Não tem Acabou Então tem chapéu Roupas aqui Muito boné Muito chaveiro Muita carteira Muita faca Tem bocaduras ali Muito cinto Aqui é Manta Chapéu Que é a manta Então você coloca Uma parte Coloca no cavalo Então você coloca Um fininho Que eu esqueci o nome Você coloca a manta Você coloca a cena Em cima da manta Que aí O suor Quando Estiver competindo O suor Ele vai descer Para a manta E você Deixa A cela seca Ou mais Seca do que Possível Tem um monte De cordas Eu senti Muita falta Gente Cadê A limpeza Para limpar Porque acabou Não dá nem Para reclamar Desses negócios Aqui no chão Porque não tem Lixo Disponível Certo Então não tem Como Reclamar como Que é um monte de latinha Não tem como reclamar Das latinhas Porque não tem Mais lixo Disponível Que vergonha Cadê a limpeza Da prefeitura Olha um evento Com trocentas mil pessoas Aqui Né Então Como é que vai fazer Já até arrumaram um saco De sei lá Do que que é isso Não Não sei o que é isso Mas é Para não deixar no chão Ao passo Opa Mandou ao passo É isso Bora Bora Gente Que vergonha O Locutor Falou Meu Precisa revisar Essa Olha isso Aqui Que vergonha Tava quebrada E não é uma não 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 Ah Eles trocaram Então eles fazem Um lado Ah lá Ali ó Tudo Fudido Quebrado Gente Que vergonha Oh Ah voltou Olha tudo Quebrado Fudido Que vergonha Não tem uma pista De terra A pista De grama Eles tiveram que Que adaptar Um negócio aqui Que eu não sei Exatamente o que é Se é brita Ou se é Eu não sei Mas é alguma coisa Aqui que não é terra Porque aqui A gente não tem Uma pista De terra Gente Ah vergonha Olha isso aqui Não sei Parte elétrica Talvez Cara Que nojo Que vergonha Ah tem Várias Aqui ó Várias Que vergonha Isso aqui é uma prova por ano A coisa tá tão feia Que o locutor Tem que falar Oh precisa dar uma tensão Nas madeiras aí Porque Tá tudo quebrando Tá tudo caindo Tá tudo bem Olha isso aqui gente Que vergonha A nação Moares Tá Aqui ó 14ª Prova de March Com um monte de patrocinador Gente Olha isso Então pessoal Essa prova É masculina Tem crianças Homens Idosos Mas mulher não Parece que vão fazer Uma prova Social Ou seja As meninas Não vão pagar Pra entrar Pra competir Que também não tem prêmio Né Então as meninas Elas ficam lá de fora Então elas são tratadoras São Treinadoras São Veterinárias São zootecnistas São zootecnistas Mas competidoras Tem pouquíssimas Tão pouca Que vai juntar O feminino Com o infantil Então Ah é machismo Gente Olha Gente Eu tenho vergonha Eu tenho Ver Ver Olha 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 isso Aqui Olha 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 Isso Aqui Olha Isso Prova Oficial Que nojo Eu tenho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto